Emés, empresa municipal de jemifrar sintrenses, não colabora com eles. A Emés prejudica o comércio tradicional e local. Um sintrense que vá a Sintra tomar um café, paga sempre mais caro pelo café. Porquê? Porque tem que pagar estacionamento à Emés. Depois de arranjar um lugarzinho para estacionar, sai do carro e vai à procura de uma máquina onde possa pagar o estacionamento. E aí vai ele, tic tic tic, por aqui fora, ao encontro da máquina mais próxima. Depois de chegar ao pé da máquina, prepara as moedinhas para pagar, mas poderá ter uma surpresa. Querem ver? Pois é. Fora de serviço. Há que então voltar a dar uns passinhos, procurar outra máquina, pôr-o às moedas e então ir-se tomar o seu cafezinho. Os sintrenses deviam ter direito a pelo menos uma hora de estacionamento grátis por dia para poderem frequentar o comércio tradicional e local da sua vila. Quem vai às grandes superfícies não paga estacionamento. Também por isso é que as pessoas se afastam cada vez mais do comércio tradicional e local. Um café, 60 cêntimos. Mais 30 para estacionar, convenhamos que é carote. Por isso, não colabore. Não, nunca, nunca ponha apenas o talão que tirou nesse dia à vista no seu carro. Ponha 10, 20, 30 talões, todos os que tiver à mão. Assim vai fazer com que o agente da EMS demore muito tempo até encontrar o que é válido e assim não irá multar outra pessoa. É uma maneira de mostrarmos à EMS que não estimamos os seus serviços. À EMS e à Câmara Municipal de Sintra, dirigida pelo Presidente Dr. Basilio Horta. EMS e à Câmara Municipal de Sintra